E no vídeo de hoje, Laura vai jogar Poppy Playtime no Roblox Amigo, eu vou te ajudar Onde é que eu tô? E ainda, Laura vai tentar fugir da Momilão de brinquedo A sério, se não é justo, você tá me marcando Certamente que sim Nossa gente, eu tô adorando esse jogo, é um jogo super legal Você joga no Roblox e é o projeto Poppy Playtime Você tem que recuperar as caixas, deixa eu pegar uns upgrades Ah não É a caixa de brinquedo, boxebo Será que é o boxebo ou a Momilão de? Ai cara Tá gente, vamos tentar encontrar as caixas Eu ando jogando muito esse jogo no Roblox Então se você também gosta, me adiciona no Roblox Eu vou deixar meu perfil aqui na descrição Tá, sempre tem uma caixinha aqui Vamos tentar encontrar todas as caixinhas Achei mais uma Nossa, achei um monte Ah não, tem alguém precisando de ajuda Que estranho, achei um monstro ainda O que será que é, será que é a Momilão que o boxebo Então a gente fechou pela porta ali Vou ajudar o amigo, peraí amigo, eu vou te ajudar Não, é a Momilão que troca Ai meu Deus Ai troca, ela tá vindo Mika, corre Ai socorro Droga, eu acho que ela me marcou Vai vir atrás de mim Ai meu Deus A gente podia ajudar o amigo, mas ela está muito longe Peraí, tem outra caixa aqui Nenhuma caixa Será que tem alguma caixa lá embaixo no banheiro Nada Peraí, a gente podia ajudar os amigos ali, né Será que dá pra puxar eles pra cima Oh não, ela tá vindo Oh não, ela tá vindo Oh meu Deus Eu sempre tenho uma caixinha aqui Só que dessa vez não Peraí, acho que eu vou tentar ajudar alguém Pra eu ajudar o amigo ali em cima Calma amigo, eu vou te ajudar Pronto, ai meu Deus Cadê ela? Ela tá se escondendo, não é que eu sei? Por que tá todo mundo correndo? Ah não, ela tá aqui Ai socorro Fecha a porta, fecha a porta Fecha a porta, fecha a porta Ai que bom Amigo, ela tá vindo Amigo, por que você fechou a porta? Ah, não tem nenhuma caixa Ela pegou todo mundo Melhor a gente ajudar eles Ai, tadinhos amigos Ah não, ela tá vindo Droga Ai meu Deus A gente precisa encontrar todas as caixas Peraí, eu vou ajudar a minha amiga ali Ai amiga, ai caramba Foi uma boiteia Droga Sério Miga, eu vou te ajudar Ah não Por que Deus? Ai meu Deus Tá amiga, eu vou aproveitar que ela não tá olhando Quer dizer, ela não tá, deixa quieto Vou aproveitar que ela não tá olhando e a gente... Ah não amiga, foi tarde demais, me perdoa Eu não estou suportando mais Vou tentar salvar outro amigo aqui Amigo, corre, ela tá vindo Ai não, ela tá vindo Corre gente Socorro, socorro Não tem mais nada pra girar Socorro Ai meu Deus Ai meu Deus Peraí, eu acho que eu tenho mais caixa lá em cima Não, ela tá quim do meu lado, socorro Não, 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 não me pegou Ai sério Acho que eu vou subir lá em cima Ela tá aqui? Não Peraí, por que eles tão correndo? Amiga, por que você tá correndo? Ela tá aqui, ai meu Deus Trova, a gente tem que pegar mais caixa, o tempo tá acabando Essa momilong é muito esperta Ela tá pegando todo mundo Ah não, ela pegou um monte de gente Vai a gente ir rapidinho e ajudar as pessoas Porque se eu ficar sozinha nesse jogo aí vai ser complicado, viu Calma amigo, eu vou te ajudar Ai droga Ela tá vindo, eu acho Não, ela não tá aqui Ai graças a Deus Peraí, acho que eu tenho A caixa Eu tô vendo Uma, duas, três Ai socorro Vou tentar ajudar o amigo Ai não, amiga Ela tá vindo Ai, desculpa Ai sério Por pouco Droga Ah não Ah não, sério Ah, qual é? Você tá me marcando, não é possível Ah não Sério, amiga Isso é necessário Qual é, amiga? Eu, hein Quanto ódio no coração Ela foi embora Vou aproveitar pra sair correndo Conseguiram Tá, agora é só correr pro trem Bom, se você gostou E quer ver mais gameplays aqui no canal Não esqueça de deixar o seu like e comentário Um beijo para vocês Tchau 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 Tchau